Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Everson Paranaguá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é um dia muito diferente aqui na Polônia, se chama Tuesday to Vartek. Mais ou menos assim. É um dia onde eles chamam de quinta-feira gorda ou Fat Thursday, que é um dia que você come muito, come de tudo, sem se culpar e nananã. Então, eu decidi mostrar pra vocês como é mais ou menos esse dia lá no meu trabalho, porque eu sei que a empresa geralmente compra algumas coisas e leva pra gente comer. Então, eu tô indo pro trabalho agora e eu vou levar vocês pra ver como é que é esse... Porra, amigos, para de fazer barulho. Tem duas coisas muito tradicionais aqui que eles comem, que é o ponte, que é como se fosse um sonhozinho, e a outra é tipo uma cueca virada. Se você não sabe o que é cueca virada, vou colocar uma imagem aí. E aí, eu gosto de comer o caco virada com leite. Então, a gente vai ver lá no trabalho como é essa experiência, porque eu também não sei como é, né? Eu sei o que come, mas eu não sei como é e eu não lembro de vocês. Então, como eu estou sempre e as últimas chegarem, já acabou tudo. Só tem esses aqui no cantinho e aquele ali, ó. E aí tem isso aqui também, ó. Ai, tá muito baixo. Tô fazendo uma gambes, tô aqui no trabalho, hein? E foi assim. Cheguei aqui mais cedo, porque, né, eu achei que ia estar numa festa, todo mundo comendo esse negócio. Essas coisas geralmente acontecem, eu acho, mais no centro. As minhas amigas, a Dani, a Ludi, postaram umas fotos nos Instagrams delas respectivos com as filas de como estavam. Então, basicamente, você come tudo que você conseguir e você vai ter muita sorte, vai ter um ano próspero, muito rico, muito fino, muito elegante. E aí, aqui, a Ana guardou dois para mim. Tem uma caixa ali, tá? Era cheio e, assim, as pessoas compram caixa com vários. Eu não sou muito desses tipos de doce, eu como, mas, sabe, é normal, assim. Então, aqui, esse é... Vou mostrar bem de perto, ó. Tá vendo? Ele é tipo como se fosse um sonho. Então, alguns eles são recheados daquele merenguezinho amarelo e outros são recheados com geleia, ó. Esse é com geleia. E é um recheio bem dos mixurucas. Ok. E esse aqui, eu acho que é o com... Ó, ele é uma geleinha mais amarelinha. Tá vendo? Deixa eu mostrar. Ele tem um gostinho de álcool no meio, assim. Eu não sei se realmente álcool é algo do gênero, mas tem um gostinho de álcool. Só que, assim, tem... Às vezes vem em caixinha com alguns menores e vem doze. Só que, meu, é muito açúcar. Eu não... Eles são bem doces, eu não curto muito, assim, não comeria, tipo, vários. Esse aqui, eu comi um quando eu cheguei. E esse aqui é o meu... São meus outros dois. Então, já tá ótimo. A gente come outros doces aqui também. Mas é isso. Esse é o tipo de tradição que tem aqui. Esses dias são antes da quaresma. Então, depois da quaresma, eles dão um break, assim. As pessoas que seguem, realmente. A tradição da Bologna, então... Vamos experimentar todas as coisas. No centro tem alguns donuts ou pontes, assim, diferentões, assim. Eu já postei uma foto no Instagram de um donut bem gostoso. E eu não consegui ir lá no centro, que eu tava meio cansado, sabe? Uma ressaca e tal. Porque teve festa ontem. Então, eu saí e não consegui ir lá. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de ter visto isso comigo. É bem pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Me deixem saber o que vocês querem ver nos próximos vídeos. Não deixem de se inscrever aqui no canal. E dar um like, por favor. Então, é isso. Fiquem bem. Um beijão. Tchau. De gordura eu sou, né? Quinta-feira eu gordo nada. Eu sou gordo em todos os vídeos. Tchau.